Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que saia um vídeo novo. Obrigado. Boas pessoal, são Sercalos e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez pessoal, como vocês podem ver, meu Deus, que nostalgia, mano. Pó, quem? Não te sentes nostalgia, mano? Não, mano. A sério? A sério. Porquê que não sentes nostalgia? Porque tinhas que gravar 20 batalhas de heróis num só dia? Sim, porque alguém inventava de viajar. Vais dizer que tu também não viajavas e ficavas a gravar tipo 30 férias escolares? Sim, mas eu não obrigava ninguém a ficar. Eu era obrigado. Mas nós ficávamos até às 5 da manhã gravando isto. Para poder viajar. Meu Deus do céu. Pessoal, estamos de volta com mais uma partida. E se vocês deixarem o vosso like e este vídeo tiver 5 mil likes, 5 mil likes, esta série continua no canal. Batalha de Heróis! Batalha de Heróis! Pessoal, hoje vamos ter então a nossa partida de 1 contra 1. Mas vocês sabem que batalha de heróis pode ser 1 contra 1, 2 contra 2, ser 1 contra 1 contra 1 contra 1, ou seja, 4 pessoas, ser tipo 1 versus de 6 e ser 3 contra 3 também. Então pode acontecer qualquer coisa. Todos os episódios podem ser muito diferentes. E sempre no nosso mapa super clássico de batalha de heróis, que há 3 anos que existe, e há 3 anos que existe batalha de heróis, e há 3 anos que existe. Não, não é só 3 anos que existe não, o caso. Tem 3 anos. Esse mapa está aqui no Hypixel já faz uns 5. Pronto. É uma coisa assim do género. Pessoal, isto é uma história que vocês não conhecem. Este mapa era um mapa de Skywars do Hypixel. Alguns se calhar até o reconhecem, que eu lembro-me que na altura houve bem comentários a dizer que conheciam o mapa do Hypixel e não sei o quê. Este era um mapa de Skywars do Hypixel, eu não sei se ainda é, provavelmente já não seja hoje em dia, já não deve existir. Mas era um mapa de Skywars dos mais jogados, e nós decidimos pedir emprestado. E eu roubei, eu falo, eu assumo a culpa, eu roubei mesmo. Dane-se. Roubei. E depois do tempo... Eu roubei o mapa, ó, escuta isso. Eu roubei o mapa para fazer a série no meu canal. E aí tem uma visualização, o caso pediu, ó, mano, posso gravar um... Isso é mentira, isso é mentira que tu tinhas outro mapa, tu tinhas um mapa de uma outra série no teu canal, chamada Guerra de Heróis. E aí, e aí, eu chamei-te para fazermos uma no meu canal, chamada Batalha de Heróis, com só algumas diferenças, e tu pegaste neste mapa. Que legal. E aí, o que é que nós fizemos? Modificamos um bocado o mapa, tiramos duas ilhas para ser um contra um, mas depois acabei por voltar a pôr duas ilhas, para ser quatro pessoas. Fui eu, vai para o caraças, isso sim fui eu. Tem até World Edit no jogo, porque fui eu que fiz as modificações. Tu só pegaste o mapa, não sejas mentiroso. Mas pronto, pessoal, 5 mil likes, e esta série continua no canal. Então, esmaguem o like. Esmaguem o like, e eu vou agora passar por cima da nossa placa, como era, para aqueles que não conhecem Batalha de Heróis, eu já vou explicar. Passando por aqui por cima, nós ganhamos o poder de um herói. E este herói foi... Olha aí, eu. Hulk. Quem? Caso, você é burro, mano. Você esqueceu do Stick. Não, não esqueci, mano. Está lá? O Stick, tu chegas e compras depois. Ah, mano, olha quem eu sou. Quem é? Espera, isso é o Venom? Não, mano. Então. É o Poké. É o Poké com simbiote. É o Venom! Oh, my God! Meu Deus do céu! Eu sou o Hulk Vermelho. Agora que ele seja mais forte que o Hulk. Mano, eu sou o Hulk Vermelho, e tu és o Venom. Meu Deus do céu! Que batalha clássica! Vocês sabem, pessoal, que desde sempre, eu só me dei bem com o Hulk. Eu conseguia jogar com alguns outros super-heróis, mas eu era super-pro com o Hulk. Não dispares teias já, mano. Pelo amor de Deus! Foi sem querer! Porque eu estou testando os botões para ver o que é que fazem. Já estás a testar tudo. Pessoal, Hulk Vermelho contra Venom. Vai ser a batalha. Vai ser louca demais. Mas é assim, eu vou explicar rapidamente como é que funciona a batalha de heróis. Nós passamos por aquela plaquinha. Mano, não, não, não! Eu vou morrer! Ah, mano. Tu, a sério! Foi sem querer! Eu ia testar o meu poder! É, este está o teu poder. Eu ia testar, eu juro! Eu vou te dar uma porrada daqui a bocadinho que tu vais ver. Pessoal, é assim. Ah, lá, de novo! É assim. É o seguinte. Nós passamos por essa placa para conseguirmos sortear o super-herói que vamos ser hoje. Neste caso, o Poké é o Venom e eu sou o Hulk Vermelho. E acho que é a primeira vez de sempre, de sempre, que temos o Venom numa batalha de heróis. Nunca tinha calhado o Venom, mano. É o Venom, é o Poké, mano. É o Poké com simbiótica. É o Venom. Pronto, ok. Sim, eu não tenho stick, caso. Mano, tu não precisas de stick de início. Tu compras o stick no meio. Ah, é? É. Depois, o que acontece, pessoal? Cada um começa numa ilha e cada ilha tem diamantes. Nós começamos com uma picareta que está aqui dentro deste baú. Olhem só. Aqui tem baú, tem as Lucky Blocks e tem o coiso. Para que é que são as Lucky Blocks? As Lucky Blocks, mais do que tudo, são para conseguirmos diamante. Se nós conseguirmos diamante, nós podemos vir aqui ao vendedor que está no meio e comprarmos mais Lucky Blocks, que custam 3 diamantes, comprarmos um stick com sharpness 1, que custa 2, comprarmos um stick com sharpness 2, que custa 5, comprarmos um stick com sharpness 3, que custa 10, e comprarmos a espada de diamante, que custa 5. Só que nós só podemos bater um ao outro com a espada de diamante. Na verdade, mentira. Podemos bater só com um stick quando estamos no meio. A espada de diamante só podemos utilizar para defender na nossa ilha. Só pode ser utilizada para defender a nossa ilha. E também podemos usar o stick para batalharmos contra este token, contra este totem que está aqui. Aquilo que nós temos que fazer é destruir o totem um do outro. Aquilo que consegui destruir o totem primeiro, vence. Isso aí. Mano, eu não acabei de destruir a minha ilha. Póquio. Você destruiu sua ilha? Eu acabei de abrir um buraco na minha ilha sem querer. Com o Hulk. Você abriu um look block? Não. Eu cliquei num dos poderes do Hulk e explodi a minha ilha. Você se ferrou. São coisas que acontecem, não é? Já deu um rombo aqui na minha ilha. Para com isso, mano! Vai para a tua ilha porque vamos começar agora a nossa partida de batalha de heróis. Em 3, 2, 1. Estás preparado? Só vai! Começou. Começou. Nossa senhora, buguei. Estás aqui a fazer o quê? Sai. Sai. Sai daqui, mano. Não pode bater. Não pode bater? Não pode bater? Você está esquecido disso? Quem disse que não pode bater, mano? Pode bater com a mão. Ué? Ah, com a mão pode? Claro. No centro com a mão ou com o stick no centro só. O caso nem lembra mais onde estão os diamantes. Não lembro? Lembro sim. Tanto lembro que já tenho 6 e são todos do meio. Eu tenho 3. E são todos do meio. Mas a minha ilha ela não tem isso tanto aí de coisa nesse caso. A tua ilha não tem? Mano, toda a ilha tem 5 diamantes e no centro tens 5 ou 6. Então, olha aí. O que é que tem mais na sua ilha? Tu, em vez de abrir os teus Lucky Blocks, tu estás a porteia na minha ilha? Sim, porque aí vai te dificultar. Boa. Parabéns. Fico feliz por ti. Fico. Tá bom? Valeu. Olha, tu estás a flutuar como é que tu estás a flutuar? Eu estou preso na minha teia. Se tu tiveres com um game mode eu vou te bater, mano. Não, eu estava preso na minha teia, só isso. Mano, vai, mas é... Vai... Como é que tu estás a soltar, mano? Como é que tu estás a soltar, mano? Vai para a tua ilha. Tu é, mano? Meu Deus do céu, mano. Ai, eu caí. Caíste? Boa. Ainda vai. Ai, matei-te sem querer. Pronto, vamos embora. Ah, não pode. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Devolve o diamante. Não, o diamante que eu estava a roubar não roubei. Deixa eu ir lá. Você é muito ladrão, mano. Então, tu estás na poteia de aranha. Eu estou aqui a destruir-te. É assim. Beleza. Tranquilo? Tá, você tem cinco diamantes e eu tenho... Parabéns. Dei um rombo aqui já. Já não tem mais ilha. Meu Deus do céu. Tens que abrir as Lucky Blocks, tá? Não inventes. Eu estou abrindo. Ai! E eu acho que eu já não preciso mais abrir as Lucky Blocks, cara. Meu Deus do céu. Por quê? Porque eu já ganhei diamante o suficiente. Tá, mas abre as Lucky Blocks. Tens que abrir as Lucky Blocks, filha da mãe. Nossa Senhora! Uhul! Meu Deus do céu. Peraí. Calma. Onde é que tu estás, poteia? Mas eu sou fraco, velho. Onde é que tu estás, poteia? Onde é que tu estás, poteia? Onde é que tu estás, poteia? Estás aonde? Explica-me onde é que tu estás, mano. Sei, não. Tu não estás a destruir o meu totem, né? Não sei. Mano. 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 Fala. Acho bem. Acho bem. Acho bem o quê, mano? Tens a destruir o meu totem. Como é que é? Pode bater em você com a espada de diamante, não pode? Sim, pode. Ah, tão demorando. Pode bater com a espada de diamante, mas na tua ilha só. Não é na minha. Ah. Ah. Ah, mano. Mas você é muito apelão. Você com uma picareta me matou. Mas tu também me matas com uma picareta. Não mato. Claro que matas. Não mato. Então vem cá para fazer o teste. Não vou, não. Tá, eu vou aí, então, para te mostrar. Tá bom. Eu não consigo ir no saíro. Então enxiste isto de teia, burro. Deus do céu, mano. Ah. Caí. Meu Deus do céu. Barra kill. Barra kill. Barra kill. Não vale, não vale. Claro que vale. Ah, então tá. Então demorou. Quando você estiver atacando a minha ilha, eu vou dar barra kill. Não, assim não vale. É só se tu caíres. Ah. Ah lá. Estás a ver que me mataste com uma espadada? Só com a espada. Então, mas matas. Mas com a picareta não mata nenhuma. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Pedra de aranha do cara. Opa! O que eu prendi na teia, mano? Ah, não dá. O Hulk nem voa, mano. Acho que o totem vai morrer. Eu já fui para o saco. Já foi? Será? Eu estou preso na minha teia, mano. Poké. Onde que tu estás, Poké? E aí, Cássio? Mano. O totem de alguém está indo para o saco. Mano. O totem de alguém está indo para o saco. Ah. Tá? Será? Não tens noção do que tu acabaste de fazer, mano. Sabes por quê? Tens. Ah. GG. Sacaragem, mano. Eu deixei o teu só com um toque, mano. Ah, para tomar banho, mano. Isso não vale. E voltei para trás. O seu totem acabou de morrer. Voltei para trás para ver o que é que tu estavas a fazer. Mano, espera aí. Mas tu mataste o motótem já? Já. Mano, então morre. Então o Venom é muito forte também, mano. Sim. Eu não fazia ideia. Nossa, que loucura, mano. Tu encheste isto de teia. Vai para o caraças, meu. Ué, mano. Cada um usa o seu poder. Você não fica voando aí igual uma galinha. É verdade. É verdade. Tá bom. Faz sentido. Mas... Na verdade, o Hulk consegue passar muito rápido pelas teias. Então... É mesmo? Sabes onde é que eu estou? Sim. Já estou na tua ilha. Eu sei que você está na minha ilha. Oh, Poké! Anda cá, na tua ilha. Estou aqui já, mano. Não estás não. Estás na minha. Onde é que tu estás, Poké? Onde é que tu estás, Poké? Não, estás aí. Estás aí. Mano, tu não fizeste isso. É isso, Poké? Vai. Vai. Brinca. Brinca comigo. Brinca com o pai. Brinca com o pai Hulk. Filha da mãe. Com a espada também. Filha da mãe. Vamos só. Então, esta foi a nossa partida de batalha de heróis. A volta de batalha de heróis aqui no canal. Se vocês quiserem ver mais batalha de heróis no canal, já sabem o que é que tem que fazer. 5 mil likes. Partilhem o vídeo por todas as redes sociais. É muito importante. Para de fazer barulho. Para de fazer barulho, Poké. Meu Deus do céu. Eu estou jogando até em você, mano. Tá, mas estás a fazer barulho. Para. Não. Já chega. Só a palavra. Não. Deixem o vosso like. Vamos chegar a 5 mil likes. Preciso da vossa ajuda. Tá se roubou, mano. Preciso da vossa ajuda. Para que este vídeo seja divulgado em todo o lado. Então partilhem o vídeo por todas as vossas redes sociais. Que é para chegar a todo o lado. E toda a gente dar like também. E conseguirmos chegar a mais de 5 mil likes. E termos aqui quase todos os dias. Pelo menos dia sim, dia não. Batalha de heróis no canal. Preparem-se. Porque vai ser louco. Like. Partilhem. Comentem. Mais uma vez então espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Vê que vai?